A gente faz uma leitura macroeconômica para entender se o mercado é de alta ou de baixa no dia. A gente junta com algumas ferramentas. Mas eu já vou dar um toque para a galera de primeiro aqui, quem opera, sobre o nosso book aqui. A gente tem um book de ofertas, o próprio nome fala, é uma oferta. Não é que o cara vai fazer aquela negociação. Não é execução. Não é execução. Ele está mostrando que ele pode, não que ele vai. Então a gente usa essa ferramenta para a gente ter uma ideia de onde o mercado pode ir. Não que ele vai, mas que ele pode. E as ferramentas que a gente tem certeza que o cara fez é os times in trades, que é a agressão, a ordem original. O cara agrediu o mercado, o cara comprou mesmo. Você está vendo o cara comprar. Agora só uma pergunta já minha aqui. Times in trades já são ordens executadas. Então a gente está vendo uma... Agressão feita. Agressão feita. É a informação passada. Passada. Já foi. Já foi. Então a leitura de fluxo, a galera sempre... O pessoal fala que a leitura gráfica, você estuda o que aconteceu para tomar uma decisão no futuro, no real. A leitura de fluxo, você vê o que está acontecendo para tomar uma decisão no futuro. Então para mim isso é muito mais importante, muito mais simples. Por quê? Se eu estou vendo o que está acontecendo, eu consigo me antecipar para se acontecer aquele momento de novo, eu fazer a operação. Então o meu estilo operacional é estar um passo à frente de todo mundo. Um passo à frente dos bancos, das corretoras. Eu já vou esperar ele fazer aquilo. A gente brinca, é como se a gente estivesse na esquina esperando o banco. A hora que ele vem, a gente pula e vai com ele. Entendi. Então eu vejo os movimentos acontecendo e se acontecer o que eu acho que tem que acontecer, eu aperto o botão. Então eu vou mostrar a operação exata para a galera ver. A galera vai assistir isso daí e já vai tirar um monte de dúvida da cabeça. Bora. Quem tiver dúvida, vai mandando aí, meu povo. É, vamos embora. Então olha lá, eu vou dar o play aqui no replay para a gente pegar a abertura do mercado e eu vou mostrar como que funciona, tá? Então olha lá, o book de ofertas, está vendo que ele tem mais posição de venda do que de compra, que está um vazio, um buraco. Isso aqui é quando começa o leilão, 8h55 da manhã. O mercado abre a partir das 9h, né? Então a partir das 9h, 8h55 da manhã, ele já mostra o leilão, né? Que é a negociação de abertura. Já colocando as ordens, né? É, o pessoal já vai colocando as ordens e mostrando onde o mercado pode abrir e tal. E a gente usa algumas malandragens de tempo de mercado, de ver isso acontecendo, né? De ver que os bancos sempre fazem esse mesmo movimento há anos. A gente começa a tirar ideia-chave para a operação. Então, onde começou o leilão? O leilão começou aqui, vocês estão vendo aí, no 897,5, né? O dólar a 4, 897,5. Ele começou num ponto que é acima do fechamento. O fechamento do dia anterior foi no 890. E ele, no dia seguinte, ele começou o leilão 7,5 pontos acima do fechamento. Toda vez que o mercado começa acima do fechamento, o leilão começa acima do fechamento anterior, ele mostra para a gente uma possível tendência de alta. Não é que é alta, é uma possível. Isso faz a gente já ficar alerta que pode subir, né? Que o dólar pode subir. Então, me preparo para comprar. E aí, eu olho no book e o book está me mostrando mais posição de venda do que de compra. Que é uma ideia de tendência de baixa, que o dólar pode cair. Então, pera lá. No SuperDom, o leilão mostra alta e no book de ofertas, a gente vê uma tendência de baixa. Então, quem está mentindo para a gente? A gente vai ver na hora que eu soltar o play, com o mercado rolando. E olha que legal, ó. A hora que eu dou o play aqui, que o mercado está rolando, né? Que esse mercado é um replay de um dia que a gente operou, né? E aí, a gente vai já mostrar a tendência, ó. O leilão começou no 97, está vendo? Ele caiu para o 96, ele caiu para o 95,5, está vendo? Ou seja, ele está caindo. Ele está mostrando que realmente, ó. Caiu para o 95, está vendo? Ele está caindo aos poucos e eu tenho mais possibilidade de venda. Caiu para o 94, o mercado está caindo, está vendo? Caiu para o 93,5, para o 92,5, para o 90. E o fechamento é exatamente no 90, está vendo? Olha lá, ó. Ou seja, abaixo desse 90, com mais possibilidade de venda, seria uma venda de dólar, né? Seria uma venda do ativo. E você, qual o momento que você se posiciona aí? Sim. Eu me posiciono quando eu olho o saldo e eu vejo quem estão nas pontas para poder fazer a operação. E eu olho quem está agredindo os times in trades. Que aí eu vejo quem é o cara que está posicionado. Se tem bala, né? Se tem. E se esse cara realmente está fazendo as vendas para o mercado virar tendência, para ele virar fluxo, para ele andar, né? Então, a gente já pegou a leitura antes do mercado abrir. O mercado não começou no 97, o leilão? Sim. Então, já tem gente vendendo desde lá para chegar no 90. Você não teria chegado no 90. E quem é esse cara que está vendendo desde lá do 97? O BS. Ele está aqui, ó. Então, eu já sei que ele vende de um ponto lá de cima. Se esse cara vende de um ponto lá de cima, a hora que perder outro ponto, que é a mudança de preço que a gente fala, né? Que o preço muda de 10 em 10 pontos, né? O mercado começou no 90 e se ele perder o 80, ele vai buscar outro ponto. Então, a gente sabe quem deve vender para perder aquele ponto. Porque tem muita gente que opera o mercado financeiro e perde dinheiro porque o mercado está subindo e o cara nem sabe quem trouxe o mercado lá de baixo. E a hora que ele vai comprar num rompimento, ele compra com um player que não era para comprar ali. Ele tem que comprar com o player que trouxe o mercado lá de baixo. Esse cara vai dar continuidade. Por quê? Se esse cara trouxe o mercado lá de baixo e chega num ponto, você vai comprar, se você não vê ele comprando, pode ser que naquele ponto que você compra é onde ele vende. Para ele puxar o médio dele, para ele colocar dinheiro no bolso. Acho que eu já caí em várias armadilhas. Exatamente. Muita gente cai nisso. Muita gente cai nisso. Então, é o que eu falo. A gente antecipa o nosso operacional. Então, eu vou lá. Ah, vou vender perdendo 90. Mas eu tenho que vender perdendo 90 com o cara que trouxe do 80. Isso é muito real. Por quê? Aqui no 90, aquele cara que vende do 80, ele pode, aqui no 90, começar a comprar para puxar o médio dele. E aí entra a venda de outros players, você vai entrar com outros, porque você não sabe que você está vendo que está tudo vermelho, o mercado está caindo, você vai vender. E aí você leva um prejuízo para casa de graça. Porque você não tem ideia de como você tem que fazer a operação. Então, a gente sempre vai esperar o momento certo. E eu vou mostrar na prática. A galera que está assistindo vai entender aí e já vai aprender muito nessa aula aqui. Então, o mercado começou no 97, veio caindo, veio caindo, veio caindo, caiu para o 90. Do 90, ele continua caindo. Só que nem abriu o contrato do cheio ainda. A gente está olhando ainda o mercado movimentar. Só que de primeira mão, a gente já vê aqui no saldo quem estão nas pontas. E lembra que eu falei, a galera ensina que para comprar tem que romper um ponto importante e tem que estar entrando compra. É o que a gente aprende. E seria o básico mesmo. Está entrando compra, rompeu um ponto, vamos comprar. Só que para esse mercado continuar subindo, esse cara que está comprando, você tem que saber de quem ele compra. Porque se esse cara está comprando de outro player que faz tendência, não vai virar tendência, vai virar trocação. Agora, para eu comprar, eu tenho que saber quem está comprando e quem está dando liquidez para esse cara comprar. Quem está oferecendo o lote para esse cara comprar. Aí sim, eu entendendo que são contrapartes, que são players que dão liquidez para o cara levar o mercado para outro ponto, para outra região, aí eu vou entrar. Porque muitas vezes vai romper um ponto, vai estar tudo verde, compra para caramba. Só que você vai comprar com o BTG ou o BS, por exemplo, e quem está dando liquidez para esses caras é o Bradesco e, sei lá, o Bradesco e o JP Morgan. Ou seja, vai virar uma trocação de quatro caras grandes. O mercado não vai sair dali. Lateraliza. Lateraliza, você vai ficar passando calor, que é o que a gente fala, e às vezes toma um prejuízo. Então, quem são os caras que fazem contraparte, que dão liquidez para o mercado andar? Players que não fazem tendência, como corretoras menores, ou players que operam contra a tendência, como XP, Mirai, Rico, Clear, Nectar, essas corretoras menores que não puxam a tendência para o mercado. Então, se eu tenho na ponta esses caras, igual aqui, está vendo? Eu estou com a XP e a Mirai na ponta da venda. Eu não vou vender dólar com eles, porque eles não fazem tendência. Pô, Alex, mas está caindo o mercado, deixa cair. Isso é outro ponto que a galera perde muito dinheiro. Não interessa se o mercado está subindo ou está caindo, você tem que entrar porque você quer entrar, não porque o mercado está caindo. Ah, está caindo, sai vendendo. Não é assim. Entende? Então, a gente tem que vender com quem vende realmente, com a pessoa certa que tem que vender. Então, quem é a pessoa certa que tem que vender? Os caras que fazem tendência, como o BTG, como o BS. Então, para eu vender, esses caras daqui, eles têm que subir para o saldo para dar liquidez para esses caras derrubar o mercado. Então, como o mercado já abriu, eu sei que não vai dar venda, porque é impossível dar venda com esse cara aqui. Então, eu tenho que esperar ele subir. Ele subindo, BTG e o BS continuar vendendo, que vai mostrar no Times and Trades, aí eu vou apertar o botão perdendo aquele ponto. Então, eu espero no próximo ponto, eu nunca faça a entrada onde o preço está. Porque se você faz a entrada onde o preço está, você não tem tempo suficiente para fazer a leitura do mercado. Então, é por isso que muita gente fica ansiosa, aí fica ali e não consegue entrar, porque é muito rápida a leitura e tal. Porque o cara quer fazer a leitura tudo de uma vez, não é assim. Então, para eu vender dólar aqui no 90, a minha leitura tem que ter começado lá no 97, entendeu? Lá no 95, que aí eu vou ver o mercado caindo, 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 mas está caindo por quê? Com quem? Mas... Mas...